A Almir tá de volta com a gente pra falar de que agora, Almir? De uma mulher espancada, Luciana, empurrada e também humilhada verbalmente no meio da rua porque teria esquecido a máscara facial. Que isso! Essa mulher estava indo pra uma entrevista de emprego. A gente tem as imagens aqui, aí de repente, olha só o que que acontece, o casal para na calçada, ele tá na moto e ele começa, olha só, a gritar com ela, ela se abaixa no chão, ele continua alterado pra caramba e tudo isso, por quê? Porque ela disse que tinha esquecido a máscara facial e ele faz tudo isso. Só que quando ele tenta ir embora, parece que o casal tenta voltar pra moto, o que que acontece? A polícia militar chega, percebe esse absurdo aí. Pra lavar a nossa alma. Pois é, e aí ele já logo desce da moto, põe as mãos na cabeça lá e depois ele vai pra cadeia. Só que assim, a mulher, depois dessa discussão toda, depois da prisão e a disserta, não quis representar contra o namorado ou o marido, a gente não tem certeza ainda qual que é, o vínculo afetivo entre os dois. Mas infelizmente ele acabou sendo solto, só que essa mulher está sendo acompanhada por psicólogo, por pessoas da prefeitura lá de Boa Vista, que é capital de Roraima, pra poder ter um mínimo de amparo pra essa mulher que infelizmente, só por causa dessa situação, foi humilhada desse jeito no meio da rua. Lembrando que com certeza ela é vítima de outras tantas agressões, não apenas por causa da máscara, lamentavelmente, e o que nos deixa mais intrigada é justamente isso, né? Ela não querer dar prosseguimento a essa ocorrência, porque o mínimo que ela precisaria neste momento é de uma medida protetiva, ela está correndo risco. Infelizmente é o que acontece em muitos dos casos, viu Luciana? Inclusive a lei, Maria da Penha, mudou por causa disso, porque os casais brigavam, o marido espancava a mulher, ele era preso, depois a mulher era arrependida e falava não, deixa pra lá, tira então agora, não existe mais isso, né? Porque quando acontece a prisão em flagrante, realmente a pessoa, o agressor fica preso e o processo tem que correr. E a gente vê aí a imagem do covarde, né? Que a mulher fragilizada ali, naquela situação, fragilizada, emparedada ali, aí a polícia chega, aí ele se revela. Fica um santinho, né? Exatamente, covarde, né? Criminoso. Mas pelo menos está sendo acompanhada aí pelas equipes de assistência social e de psicólogo pra ver se ela não passa mais por um constrangimento como esse. E Luciana Lucilio, hoje de manhã eu acompanhei uma situação terrível em Aparecida de Goiânia, uma violência danada familiar. No setor Vale do Sol, em Aparecida de Goiânia, um homem agredia e mantinha em cárcere privado os pais idosos e os filhos pequenos também. Um deles, com pouco mais de dois anos, faz tratamento de câncer. Olha só o absurdo. O agressor trocou tiros com a polícia e morreu. Vamos ver na minha reportagem. A criança de dois anos e seis meses que faz tratamento de câncer e os irmãos ainda mais novos eram espancados pelo pai de 24 anos. Os filhos pequenos moravam com os avós e o homem, autor das agressões. Além das crianças, segundo a PM, o rapaz também batia nos pais, que são dois idosos. A mãe dele conta num vídeo que era espancada e impedida de sair de casa. Ele bate, já bateu várias vezes. Ele não deixa sair com medo de eu chamar a polícia, porque se eu chamar a polícia, eles me matam. Aí já tem muito tempo, tapa na cara, puxão de cabelo. O pai do homem, suspeito de praticar os maus tratos, também era vítima de espancamento. O idoso está com vários hematomas pelo corpo. Resultado das surras que, de acordo com ele, levava do próprio filho. Não aguento mais não. Não acredito. O senhor não aguenta mais não, senhor? É recente, né? Não é que é filho, mas... Eu morri pela mão dele, eu não moro. A mãe das crianças, que também estava na casa, que fica no setor Vale do Sol, em Aparecida de Goiânia, foi presa por abandono de incapaz. Após algumas horas do flagrante, o pai das crianças, que teria fugido, voltou, trocou tiros com os policiais do batalhão de choque e acabou morrendo. Ele era um indivíduo de alta periculosidade, era conhecido na região, inclusive apelidado no local por Lázaro II, devido a sua perícia em empreender fuga na região e devido a sua alta periculosidade. Ele já respondia por tentativa de homicídios e diversas lesões corporais. Na casa da família foram encontrados tabletes de maconha. Esta conselheira tutelar acompanha o caso. Ela explica por que a mãe das crianças foi presa. Foi constatado no local a negligência por parte dela e do pai da criança, do seu companheiro. Negligência essa demonstrada não somente para com as crianças, mas para com os idosos também. Ainda segundo a conselheira tutelar, as crianças foram encaminhadas para uma casa-abrigo. Nós tentamos com alguns parentes indicados pela avó, inclusive alguns primos, uns tios por parte da mãe, mas ninguém quis assumir nesse primeiro momento a responsabilidade. Então nós achamos mais do que prudentes levar as crianças para um local seguro, por isso foram encaminhadas para a unidade de acolhimento. Então a gente precisava levar as crianças para um local onde pudessem ser alimentadas, que pudessem ser cuidadas, né? Então, local seguro. que também poderia dar as crianças para um local seguro. Então, vamos fazer isso aqui naquele momento, aí